O novo Motoqueiro Fantasma fez sua estreia em live action no primeiro episódio da quarta temporada de Agentes da SHIELD. Apesar de ser chamado Motoqueiro no Brasil, ele aparece dirigindo um carro Dodge Charger 69. Diferente de Johnny Blaze, personagem vivido por Nicolas Cage nos filmes de 2007 e 2011, O Motoqueiro Fantasma de Marvel Agentes da SHIELD tem como alter-eg Robby Reyes, que sofre influência do espírito atormentado de um homem chamado Elias Molo, no serial killer adorador do mal, e tio de Robby, cujo objetivo é vingar-se de quem ele assassinou. I'm not the one who decides. I'm not the one who decides. Do it. I deserve it. Do it. Do it. Do it. Do it. Tchau, tchau.